Domingão de manhã, partindo para a pescaria. Marita, cantando a pescaria de cilapri. Milambari, Maringazão, Paraná. Milho está bonito, não é, cara? Vamos lá, se quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Parece que morreu algum animal ali, hein? Os urubus. Os urubus. Os urubus. O pessoal conhece como abutri também. Morreu algum animal. Vamos lá. Vamos lá. Muito urubu. Muita butri. Muita butri. Vale. E aí E aí tchitimbinha, será que o cachorro almoça? Aqui né, a gente leva dentro, que é né, é só. Ó, vamos entrar aqui ó. Cuidado, pisa mais aqui no pé do todo. Já tá limpo né. Acho que aqui tem muita minhoca hein. Cuidado. Ó, vamos aqui ó. Colou filho? Ih, a água tá branquinha essa. Tchau. Tchau. Tá conseguindo? Aqui em cima. É? Você lembra aí ali embaixo? Vem. Tchau. 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 E aí aí é. Então eu vou lá no toco. Aí você pega aqui ó. Pode ser? Pode. Depois você vai lá um pouco também. eu vou tentar mandar varona daqui para ver a minha ajeitar cara pega limão né se você quiser dar uma subidinha para cima a gente sobe ver se acha mais um limão nossa é 18 filhotinha primeiro o marizinho Um barizinho, né? Um barizinho, né? Tô tão biuzinho isso aí, ó Eu pedi mais Mais um tambiuzinho na linha Hoje tá dando mais um barizinho, hoje, tambiu Tá bom também Mais um tambiuzinho Top demais Pescaria, hoje, é tambiu, hoje, hein? Sapinha não quer sair, mas Vamos ver se sai uma depois Pescaria, hoje, é mais Mais um tambiuzinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pra não falar que é mentira de pescador Tem tanto peixe, que são dois na pancada Dois tambiu, bonito, hein? Veja, linda, hein? Piozinho de peixe Piozinho de peixe Tchau, 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 tchau Dois, cara Dois, cara Dois, cara Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Mais um lambadezão na hora. Mais um lambadezão na hora.